Ela é pobre ou ela é rica? Qual a sua opinião? Oi, tudo bem? Professor Alair, canal Saúde Receitas e Viagens, tudo bem? Bom dia! Fizeram uma pergunta pra mim esses dias e houve um questionamento, eu busquei, eu gosto de estudar, gosto de fazer pesquisa e gosto de ter respostas dentro de uma coerência, então eu quero comentar um assunto sobre se ela é pobre ou ela é rica mas eu quero a sua opinião, tá bom? Então escute um pouquinho essa história, mas antes coopere comigo, coopere com o canal Saúde Receitas e Viagens faça a sua inscrição, isso me ajuda muito, faça seus comentários, dê seu like, o sininho porque isso faz com que o YouTube também entenda que o meu canal, ele tem coisas boas que ajudam as pessoas e esse é o objetivo, eu tenho como objetivo ajudar pessoas através dessas palestras, falando sobre saúde natural falando sobre receitas, gosto de cozinhar e também das minhas viagens, gosto muito de comentar sobre a vida, o dia a dia relacionamento, essas coisas, tá bom? Então a pergunta de hoje, ela é pobre? Ela é rica? Qual a sua opinião? Conta-nos a história que um senhor muito rico, muito rico, ele comentando com a família sobre o que é riqueza e pobreza e ele resolveu levar o filho dele para o interior, uma cidade interiorana, para um sítio para mostrar para ele o quanto eles eram ricos, porque o filho nunca tinha saído da cidade e não sabia isso aí levou o filho, foi para um sítio bem simples no interior e começou a mostrar as dificuldades do sítio as dificuldades daquela família, a pobreza na visão desse pai, tá tudo bem na volta no carro, na caminhonete, o pai perguntou, e daí filho, entendeu a diferença entre ser pobre e ser rico entre ter riqueza e pobreza? Você entendeu? Ah pai, eu entendi, como assim? Ah, eu entendi, o senhor me mostrou, hoje eu sei pai, qual é a diferença entre riqueza e pobreza entre ser pobre e entre ser rico Mas como assim? Me explique, filho Só para o senhor ver uma coisa, lá em casa nós temos um cachorro Aqui, essa família tem quatro cachorros Nós temos uma piscina Pai, eles têm um rio Nós temos uma varanda coberta Nós temos um jardim Lá no sítio existe uma floresta inteira Pai, eu vi tanto pássaros na gaiola em casa E olha, lá no sítio tem pássaros à vontade Eles vêm na casa, eles vêm na varanda Eles vêm perto das pessoas Eles cantam, os pássaros vivem, têm a liberdade Nesse momento o filho vai Abraça o pai E diz, pai, eu te amo E estou muito feliz, pai Porque o senhor me mostrou O quanto é que nós somos pobres Imagina o espanto daquele pai E o que eu tiro de lição Que na verdade É a maneira de olhar as coisas Que nos faz ricos ou pobres, né As coisas Tem preço A felicidade tem valor Eu sempre digo que muitas vezes Nós trabalhamos, nós corremos Nós valorizamos as coisas Conquistamos coisas Olha quantas coisas a gente luta pra conquistar E de repente estamos perdendo aquilo que tem mais valor Que são as pessoas, né O que é ser rico? É ter família É ter amigos É ter saúde É viver de bom humor mesmo com as dificuldades É viver num ambiente de respeito Sabe? Num ambiente de muito carinho Pobre São as pessoas que são pobres de espírito Mal humoradas Negativas Que mesmo que tenham dinheiro Não conseguem aproveitar o que tem, né Então a riqueza Ou a pobreza Ela não está relacionada ao que você tem Mas ao que você é Ao que eu sou Não ao que eu tenho Eu sempre digo Se as pessoas forem gostar do professor Alair Pelo que ele tem Eu vou estar Num Conquistar uma sinuca De bico Porque o que me faciliza Não é o que eu tenho É o que eu sou São meus amigos Minha família Meu trabalho A saúde Aquilo que Deus me deu Por isso que eu sou sempre grato a Deus Pela vida Pela saúde E principalmente Pelos amigos Que eu tenho Não importa o valor do dinheiro Mas sim o que você faz com ele Eu sempre digo Você fala isso na sala de aula Eu lhe dou 100 reais 200 reais Você pode comprar droga Ou comprar alimento O problema não está no dinheiro Mas está naquilo que você faz E a própria Bíblia diz que O amor ao dinheiro O amor não é o dinheiro O amor ao dinheiro É a raiz de todos os males E por causa de muitas vezes Desse amor ao dinheiro As pessoas matam Roubam Perdem Os seus conceitos Essas coisas Importante Então é importante Nós hoje sabemos Que pobre É aquele que é pobre de espírito Existe uma frase Que eu sempre li ali Na entrada da cidade de Trindade Perto em Goiás Era um banner Tinha um grande Dizia assim Eu conheço um homem Tão pobre Tão pobre Que o que ele mais tem É dinheiro Pense nisso Não é o que você tem Que te faz feliz Não é o que você tem Que define a tua riqueza Mas o que você é O carinho A sua educação O seu bom humor O seu desejo de viver De ajudar pessoas De vencer a vida Sabe? Dificuldades Nós temos sempre brinco E me pergunto Professor Parece que o senhor Não tem problema Tenho tantos problemas Tantos problemas Que se eu conto a história Para o carroceiro O cavalo chora Se joga no chão E quer pagar minhas contas Mas a despeito dos problemas A despeito de tudo Enfrentar a vida De cabeça erguida Bom humor Alegria Respeito Com educação E eu sempre digo Que o que machuca As pessoas Não é o que a gente fala Mas é como a gente fala E quantas vezes Por uma palavra mal colocada A gente magoa pessoas Então fica aqui Para você meditar Você é rico Ou você é pobre Você é rica Ou você é pobre Você tem riqueza Ou você tem E vive na pobreza Eu sou o homem Mais rico do mundo Não pelo que eu tenho Mas por aquilo Que Deus me fez E pelo aquilo Que Deus fez Com que eu seja Isso E essa simplicidade Das coisas Que faz a diferença Eu vou deixar uma frase Que eu sempre digo Comigo mesmo Amor e felicidade Andam de mãos dadas Com a simplicidade Ok? Isso Mora no meu coração Não paga aluguel Compartilha esse vídeo Se inscreva lá Muito obrigado Tenha um bom dia